Os agentes económicos movimentaram cerca de 536,2 mil milhões de quanzas em abril nos caixas automáticos, uma queda de 7,2% face ao mês passado e um aumento de 46,4% comparativamente ao período amálogo de 2020, de acordo com o relatório estatístico da AMIS. O recuo mensal é justificado pela queda dos levantamentos em 8,8%, dos pagamentos em 7,2% e das transferências em 6%. Quanto ao volume transacionado em terminais de pagamento automático, totalizou cerca de 330,3 mil milhões de quanzas, uma redução em cerca de 8,9% relativamente ao mês anterior e um crescimento de 93,9% face ao período amálogo. O montante negociado no mercado secundário de títulos Bodiva, na primeira sessão da semana, foi de 1,8 mil milhões de quanzas, uma subida face aos 523 milhões de quanzas transacionados na sessão anterior. Do montante total transacionado, 84% corresponderam às obrigações do Tesouro não reajustáveis, 15% adiviaram do negócio de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e o restante 1% é referente aos bilhetes do Tesouro. Quanto aos membros de negociação, o Standard Bank Angola deteve 51% de cota de mercado, seguido pelo Banco de Fomento Angola, que ficou com 39%. A taxa de câmbio média de quanzas registrou varições situantes nos 652,415 para o dólar e nos 796,495 para o euro. Os sinais de recuperação da procura pelo petróleo estiveram hoje a influenciar a subida dos preços nos mercados internacionais, apesar do recente aumento do número de casos da Covid-19 no continente asiático. A indústria de aviação esteve a liderar o movimento de subida, explicado pelos sinais positivos de recuperação, em consequência do plano de vacinação a nível mundial. No mercado de Londres, até ao meio-dia, o barril de Brent valorizava 0,60% para 69,9 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI subia 0,50% para 66,6 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 707 dólares, enquanto o feijão apresentou uma subida de 0,11% para se fixar nos 53,8 dólares. A recuperação da economia global e o aliviar gradual das restrições impostas para travar a pandemia na Europa ajudaram na valorização das bolsas na sessão de hoje. O Eurostock 600, indício que a grupa as maiores cotadas do continente, subia 0,40% na sessão de hoje para 444,04 pontos, com destaque para as empresas cotadas no setor da mídia, tecnologia e viagens. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto